As pessoas se queixam da falta de tempo. Ah, eu não tive tempo, não deu tempo de fazer isso. Ah, se eu tivesse mais tempo eu teria feito isso, teria feito aquilo. As pesquisas que se fazem sobre sensação de produtividade que as pessoas têm no ambiente de trabalho, a queixa número um de todo mundo é senso comum. Ah, falta tempo. Ah, ok. Se a gente pensar um pouquinho mais detidamente sobre essa nossa queixa de que falta tempo, nós vamos considerar o seguinte, tempo em si é uma abstração. Nós lidamos com medidas de tempo. O tempo medido em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios, depende do ponto de vista, depende do contexto. Vamos pegar um contexto como uma corrida de Fórmula 1. Uma corrida de Fórmula 1, o tempo é medido em segundos ou frações de segundos. Um pneu é trocado em três segundos. Uma pole position é conseguida, às vezes, com décimos de segundos na volta do segundo colocado, em cima da volta que o segundo colocado fez. Sobre a ótica da história, nós vamos precisar, para entender o rumo dos acontecimentos, considerar décadas ou séculos para entender o que é um movimento que aconteceu no contexto da história. Então, tempo, todos nós temos 24 horas por dia, para sermos mais exatos. Tempo são unidades de medida. Nós escolhemos a unidade de medida com a qual nós vamos lidar, dependendo do nosso contexto. Tem uma frase de senso comum, que é muito usada na literatura de autoajuda, que é, o vencedor e o fracassado tiveram o mesmo tempo para construir os seus resultados. É verdade. Todos nós temos 24 horas por dia para fazer aquilo que a gente acha que precisa fazer. Uma partida de futebol tem 90 minutos. Duas equipes se enfrentam em 90 minutos. Aí vamos ver o que cada uma vai conseguir no tempo disponível. Então, esse mito do não ter tempo é uma falácia. Recentemente, tive que ir para a assistência técnica, levar o meu aparelho de DVD, o Blu-ray que eu comprei, ainda na garantia, deu defeito. Lá fui levar na assistência técnica. Levo na assistência técnica, ah, vai precisar trocar o leitor óptico, não sei o quê. Era uma terça-feira, quinta-feira só pode vir retirar. Claro. Na quinta-feira, no horário marcado, fui lá buscar. E aí a gente recebe, por surpresa, uma desculpa, uma frase que começa com aquela expressão, sabe o que é? Você já deve ter ouvido alguma frase que começa com sabe o que é. Sabe o que é, professor? Não deu tempo de terminar o serviço no seu DVD. Então, pode buscar sábado. Aí, nessa hora, eu ensaio se vou ou não discutir com a pessoa que está me atendendo, me dá vontade de falar o seguinte, e falar, não, tempo você teve, você não deu, foi prioridade para o meu aparelho de DVD. É assim que somos nós com as nossas coisas do dia a dia. Tempo nós temos. O que nós precisamos ver é que prioridade nós vamos dar para as coisas que nós temos para fazer. Eu me lembro, recentemente, num dos debates que teve numa das sucessões para, se não me engano, para prefeito. Tinha um candidato A e a candidata B. O candidato A, na hora de fazer a pergunta para o adversário, falou, e qual seria a sua prioridade, candidata? Ela citou três ou quatro coisas que eram a pauta da discussão. E a resposta dela foi falar, tudo é prioritário. Aí o candidato falou, não, me desculpe, se tudo é prioritário, nada é prioritário. E eu me lembro aí, com humor, há algum tempo, eu vi uma frase pichada no muro do cemitério da Consolação, na Avenida da Consolação, aqui em São Paulo. A frase era assim, o nada é o resultado do tudo com falta de prioridade. Um filósofo anônimo anotou essa frase. Tempo nós temos. Nós precisamos ver se estamos dando as prioridades adequadas para usar bem, usar produtivamente, esse tempo que nós temos à disposição. Legenda Adriana Zanotto